Olá! Muita luz aí na vida de vocês! Meu nome é Joselma Salviano e na nossa série de hoje fisiogomunia vamos falar sobre o palácio da riqueza e onde que fica esse palácio Joselma? Bem aqui na ponta do nariz sabe como se diz faro para dinheiro, faro para riqueza, faro para fama? É isso aqui ó, bem na ponta do nariz então se de preferência isso aqui estiver da mesma cor, nobre, rosada, da face, isso significa que você é uma pessoa que economiza que sabe gastar bem o seu dinheiro, que tem uma vida financeira estável e equilibrada se a ponta do nariz estiver ligeiramente escurecida, é bom precaver-se e não gastar dinheiro, nem fazer extravagância por isso é bom consultar o seu nariz antes de fechar algum negócio, antes de fazer alguma transação para ver se é alguma mancha escura aí, que aí pode acontecer perda de dinheiro qualquer marca aqui no nariz ou sinal visível é sinal de sorte porém uma cicatriz acidental no nariz significa perda de dinheiro, problemas financeiros e pode acontecer até mesmo roubo porém se você tem marcas naturais no nariz indica a sua responsabilidade pela falta de dinheiro então você é o único responsável pela sua falta de dinheiro, se aparecem essas marcas naturais aí não culpe os outros, como nós estamos estudando a fisiognomia, os traços do rosto então é necessário você entender esse tipo de coisa e não culpar as pessoas pelo que te acontece você se observando, você vai ver que tudo pode mudar como se trata de uma previsão, você observando isso pode mudar aí o seu destino gente, muito obrigada por assistir esse vídeo, muita luz mesmo na vida de vocês um grande beijo, tchau tchau e até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau